A Força Tática da Polícia Militar do 24º BPM aqui de Coruatá realizou na tarde desta terça-feira uma grande operação na zona rural do município. Foi no povoado Poço Cumprido. A Força Tática recebeu informações de que na localidade tinha uma moto que teria sido furtada. A equipe foi até no local e resolveu fazer uma barreira em uma das estradas lá do povoado. E acabou conseguindo apreender sete motos, todas elas com registro de roubo ou furto. Nessa operação, oito pessoas foram conduzidas para delegacias, todas por receptação. O delegado de Polícia Civil de Coruatá, Rafael da Rocha Martins, falou da entrada dessas pessoas na sua delegacia ontem à tarde e do trabalho que foi feito pela Polícia Militar na zona rural do município. A Polícia Militar hoje fez uma operação no povoado Poço Cumprido para verificar, fazer uma barreira, uma blitz de abordagem, verificando as motocicletas que transitavam naquela região. Várias motocicletas foram trazidas para a delegacia e seus proprietários, pois todas elas tinham restrição de roubo e furto. Algumas tinham restrição que não era de roubo e furto, essas aí a gente ouviu e já liberou. Dois menores foram conduzidos, no total de oito pessoas, sendo seis maiores e dois menores de idade. A gente agora está nos procedimentos de realização dos flagrantes, pelo crime de receptação. Como são muitos conduzidos, a gente está ouvindo um por um. Vão ser feitos flagrantes dos maiores de idade, vão ser feito um boque em relação aos menores. Os menores vão ser ouvidos, os adolescentes vão ser ouvidos e liberados em si. Tem motocicleta aí que foi roubada em 2014, é muito tempo atrás. A gente vai tentar localizar todas essas vítimas para ir restituindo moto por moto. A relação é que tem um e um é pai e filho de outro, que são pai e filho. Já os outros são moradores mesmo da região. Não foi uma coisa programada de uma situação só. Foram várias abordagens distintas, por isso foram vários flagrantes separados. Eles vão passando a polícia e abordando e fazendo consultas. O trabalho excelente da polícia militar para coibir esse tipo de ação de receptação na cidade. Como eu já falei várias vezes, não se compra uma moto como se compra uma roupa. As pessoas hoje estão comprando motocicleta, levando em consideração apenas o valor da motocicleta. Não tem o mínimo de cuidado em verificar se a motocicleta consta com alguma restrição. Vim para a delegacia para ser consultado o chassi da motocicleta que ele está interessado em comprar, fazer uma apuração mais aprofundada. Simplesmente observam apenas o valor. Então, sendo preso é um crime que, apesar de caber fiança, gera uma dor de cabeça. O indivíduo vai responder para um processo judicial. E isso aí complica a vida das pessoas em vários sentidos. Responde em liberdade, se focar, se paga fiança. Mas é uma situação que tem que ser avaliada por todo mundo. Aqui na cidade de Corotá está tendo muita incidência de receptação, de moto roubado. Essas pessoas que trabalham comprando e vendendo moto têm um tratamento diferenciado, já vão responder para uma receptação qualificada. pessoas que têm esse costume de comprar e vender moto. Caso sejam presos com a motocicleta roubada, se enquadra num crime mais grave ainda. Já é um crime que não cabe fiança, é inafiançado. O indivíduo vai ser conduzido para o presídio. Inclusive, tem um indivíduo aqui nessa situação, que ele foi conduzido e já foi apurado, que ele é um indivíduo que tem o costume de comprar e vender moto lá na região do posto cumprido. Então, ele vai ser um indivíduo que vai ser autuado por receptação qualificada e vai ser encaminhado para o presídio e vai ficar à disposição da justiça. As motos apreendidas estão no pátio da delegacia. Como o delegado falou, tem moto aí que foi furtada em 2014. Agora, os donos serão procurados pela polícia. Em relação às pessoas detidas, como o delegado falou, há dois menores de idade. Esses já foram liberados. As outras pessoas terão que dar explicação com quem e por que compraram essas motos com registro de roubo ou furto. Por que não fiscalizaram, ou seja, não pesquisaram a documentação dessa moto para saber se estava regular. A situação agora fica a cargo do delegado, como você já viu aí, para investigar tudo isso. E outras operações por parte da Polícia Militar serão realizadas em outras comunidades. O 24º BPM de Coroatá não deu detalhes de onde vai ser as próximas operações na zona rural do município.